Para quem não sabe, o gozar, estado orgástico e orgasmo são coisas diferentes. Explica, explica, explica. Vamos explicar nós duas. Gozar. O que é o gozo? É ou o líquido ou aquele estado momentâneo ali. É que muita gente pensa que tudo é ejaculação ou escorrer da mulher ali. É basicamente ejacular. Você tem ali cinco segundos de prazer extremo e pronto. É o mais agudo. Exatamente. É aquele momentâneo ali. O orgasmo, você já tem uma explosão que invade o corpo inteiro. Que tem mais a ver com energia. Fala. Fala. Gente, olha só. Sabe quando você sente que sobe, você se retorce todinha, mas não fica muito tempo? É aquela energia que sobe até a cabeça, que desce, que larga o gemidão e que esquenta e que treme. Isso é o orgasmo. É isso. Que pode ter ejaculação também. Geralmente tem. Esse geralmente tem. Agora o meu preferido. O estado orgástico, o Tantra fala também que é uma filosofia de vida, onde você pode viver, inclusive, em estado orgástico, que é viver em harmonia e prazer. Que é aquele prazer que pode ser vindo também de um gozo, de um orgasmo, mas que se mantém por um tempo, tanto que você entra praticamente em uma meditação. Sim. Automaticamente. É incrível. E não precisa necessariamente estar, o estado orgástico está envolvido ao ato sexual. Isso é muito importante entender. Exatamente. Você pode ter uma realização profissional e ter um estado orgástico. Você pode comer uma comida e ter um estado orgástico. Fazer uma viagem. É aquela sensação de sair da terra, na minha opinião. Você fica parado e você tem um minuto de silêncio interno. É o estado orgástico. É o estado orgástico. Comenta aí se você já teve. Você, antes de se tocar, você já tinha gozado? Então, até os 21 anos você não gozou. Eu achei que eu tinha gozado. E eu tenho muitas alunas também. Que acham. Que acham. E depois que descobrem realmente o que é, descobrem a vida. Como descobrir a América. Muda tudo. Praticamente. E durante as aulas, os movimentos, alguma consegue alcançar? O gozo, o orgasmo, o estado orgástico? Elas, algumas já entraram em um estado orgástico. Ainda mais agora com os novos movimentos. Mas para isso também tem que... Todo um trabalho, né? É, tem todo um trabalho por trás também da pélvica. Eu trabalho especificamente a pélvica. Eu tenho alunas que trabalham. Que só querem dançar o funk em si. Querem fazer os movimentos do funk. Não só do funk, mas de reggaeton. Tudo que envolve o quadril. Querem soltar a coluna, destravar. E daí eu destravo por meios hiperseguros. Sim. Onde ela aprende e nunca mais esquece. Por conta da metodologia. E tem aquelas que querem aprender a fazer coisas na cama. Ou para si mesmas dentro da sua sensualidade. Sim. Mais voltada para o sexo físico ali. Não só físico, mas para o ato sexual. Para o íntimo. Para o íntimo. Não só físico.